Música Música 50 anos da Barlocher Brasil e 200 anos da Barlocher no mundo, eu quero mostrar para você esse evento lindo e muito bem preparado pelo time da Barlocher. Música A gente está aqui com a Cláudia do Instituto Brasileiro do PDC, tudo bem com você, Cláudia? Tudo bem, Jônia? Primeiro, queria que você falasse a importância da Barlocher para o mercado, principalmente o mercado de PDC e para o Instituto também, e depois falasse um pouquinho do evento, o que você está achando? Ah, então, Jônia, a Barlocher é uma empresa internacional, multinacional, como vocês podem ver, 200 anos de empresa, não é para qualquer um. Verdade. E ela é bem importante no nosso setor, é um dos principais fabricantes estabilizantes, que é um aditivo super importante para a nossa cadeia. E, assim, a festa está sendo muito bacana, a oportunidade de reencontrar as pessoas, você mesmo, né, Jônia? É difícil a gente ser pessoalmente, mas está um evento bem bacana, principalmente pelo networking, né? Reencontrar as pessoas, conhecer pessoas de outras empresas, está sendo bem bacana. Legal. E qual é o próximo passo do Instituto? O que está vindo de novo aí que você possa falar? Ah, Jônia, tem bastante coisa, viu? Esse ano a gente fez um trabalho de planejamento estratégico no Instituto. Então, a gente se organizou bem com relação aos nossos novos objetivos estratégicos, e para o ano que vem vai ter bastante coisa. É isso aí. O pessoal fica ligado nas redes sociais, vocês postam bastante coisa, né? Com certeza. É arroba... Instagram, arroba Instituto Brasileiro do PVC. Então, você, né, vai lá, clica arroba Instituto Brasileiro do PVC, já vai ver bastante conteúdo que vocês colocam lá, muito legal. Com certeza. Muito obrigado e aproveita a festa. Obrigada, igualmente. A gente continua fazendo a cobertura aqui do evento da Barlocha, eu estou aqui com o Ivan, e fiquei sabendo que é ex-Braskem, está vindo para a Barlocha agora, é isso? É isso aí, a novidade é essa. Como eu começando agora na Barlocha, esse desafio, a partir de agora, depois de um período longo na Braskem, né, 26 anos e alguns meses, estamos aí. Isso aí. E veio para que área? Para trabalhar em que área na Barlocha? Está tendo um grande desenvolvimento na América Latina, para algumas substituições de materiais, né, de aditivos, para tuberia, né, para tubos de PVC. E a gente vai atuar bastante nessa área na América Latina. Ah, legal. Técnico comercial, né? Isso aí. Isso aí. Você já traz toda essa bagagem que você tinha com PVC e resina de PVC. Perfeito. Isso aí. Trazendo um pouquinho dessa história aí de técnico de laboratório, assistente técnico, vendas, vamos juntar tudo isso para atuar no mercado agora. Muito bom. O bom é que o cliente, ele recebe, além de uma pessoa que vai dar toda a assistência para ele, essa questão técnica também que hoje é fundamental. Sim, sim. Claro, é uma venda assessorada, né? Você faz a venda já com o direcionamento. Eu já me aproveitava disso, mesmo não sendo de vendas técnicas, mas o conhecimento que eu trazia me ajudava a aperfeiçoar a venda, né? Direcionar mais a venda. E agora eu vou usar isso de fato na Barbar. Ah, legal. Interessante. E o que você está achando do evento? Não, fantástico. Maravilhoso. Começando com o pé direito, né? É isso aí. Nunca imaginei uma situação dessa, mas está começando com o aniversário de 200 anos da empresa e 50 anos no Brasil. É simplesmente muita sorte da minha parte, né? Isso aí. Muito fantástico. Muito bom. Prazer, sucesso para você e a gente continua fazendo a cobertura desse lindo evento para vocês. Eu estou aqui com o Emerson Madalena, já um amigo. Tudo bem, Emerson? Como é que você está? Amigo, é óbvio. Tudo joia? Prazer, estou aqui. Muito bem. Eu queria que primeiro você falasse sobre o evento, o evento lindo, né? E depois a importância da Barloge para o nosso mercado, né? Emerson. Primeiro é um evento, a gente consegue rever os amigos, né? Então eu estava falando que infelizmente a gente teve a feira, o ano passado não foi possível ter a matéria-prima, né? Então basicamente a feira ficou só destinada para as máquinas em primeiro plano, né? E com isso a gente não conseguiu ter todos os clientes ou até mesmo o pessoal de matéria-prima reunido. Então aqui é um evento onde a gente está tendo a oportunidade de rever muitos amigos do setor também, outras empresas aqui reunidas de composteiros, de laminadores e também de mangueiras. E aí é assim, é um ambiente para o PVC. É isso aí. E a importância cada vez maior da Barloge no nosso segmento hoje. Sim. A Barloge hoje, acredito que seja a maior empresa de estabilizantes térmicos para a PVC no Brasil. E a importância de ter uma empresa de âmbito nacional aqui presente, com tanta tecnologia, que reforça a importância do PVC e também dos aditivos crescendo no nosso mercado, e isso é fundamental ali e nada mais justo do que comemorar os 200 anos da Barloge juntos. É isso aí. Eu deixava você aproveitar o evento. Parabéns. Obrigado aí, Johnny. Sucesso para vocês também. E a gente continua mostrando esse evento para vocês aqui. A gente está aqui com a Helena, gerente da Dakar. Tudo bem, Helena? Como é que você está? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? É um prazer estar aqui no evento da Barloge. Um grande fornecedor, um grande parceiro da Dakar. A Dakar também é empresa de compostos de PVC. E tenho o prazer, o privilégio de ter a Barloge como um grande fornecedor estabilizante. Uma empresa séria, uma empresa parceira, de qualidade. Fornece estabilizantes para a Dakar há vários anos. Uma empresa que trabalha com muita qualidade. Tem um vendedor maravilhoso, o Miguel. Profissionais excelentes. Então, assim, só elogios. Parabéns, Barloge. Sucesso. E que venham aí mais 200 anos no mundo e 50, 50, 50 anos aqui no Brasil. Parabéns. E o que você está achando do evento? É um evento maravilhoso, muito bom gosto, lugar bonito, agradável. Só elogios. Parabéns. É isso aí. Muito bem. A gente continua mostrando para vocês esse evento dos 50 anos da Barloge. A gente está aqui com o Galeno da Karina. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Jô? Tudo jóia? Prazer estarmos juntos aqui. Gerente de suprimentos da Karina. Fala um pouquinho da importância da Barloge. E o que você está achando do evento? A Barloge está inserida no mercado de PVC desde a sua fundação há 200 anos. Eu, particularmente, conheço a Barloge desde a empresa anterior, que eu trabalhei também no ramo de PVC. Já estou na Karina com 22 anos. É uma empresa de suma importância. Um produto de qualidade, um grande parceiro nosso. Atuamos muito forte com ele. Sempre teve um apoio técnico muito presente. Sempre um apoio técnico constante, área comercial. Enfim, desde a alta direção até a área técnica, sempre tivemos um apoio muito forte. Isso aí. E o que você está achando do evento? O evento está maravilhoso. Um hotel bacana, em Campinas, bem instalado. E fazendo jus até à história da própria empresa. Verdade. Um evento bonito. Verdade. E juntando, né? A gente está vendo tanta gente que no dia a dia a gente acaba não encontrando, né? Eu mesmo, que já sou meio antigo no mercado de PVC, encontrei velhos amigos aqui que eu não vi há muitos anos. Então, é uma satisfação participar de um evento desse e ver que vários colegas estão aqui presentes ainda de longa data. É isso aí. E como está a Karina Plaza? Como é que está andando? A Karina está bem. O mercado mais competitivo esse ano. Sim. A demanda não está forte no consumo na ponta, né? Mas estamos aí trabalhando, sempre acreditando em dias melhores e buscando a nossa competitividade sempre. Seja em compra, seja na era técnica, seja na venda. Isso aí. Isso representa o mercado. Maravilha. Muito bom. O Jovelo aqui. Obrigado. E a gente vai mostrar mais um pouquinho do evento para vocês. Muito bom. Boa noite. Eu sou o responsável pela área de engenharia de aplicação para prevencer cloro-soda na Braskem. A gente lida com projetos e clientes diversos nossos o tempo todo de desenvolvimento de novas aplicações, novos produtos. E a gente sempre pode contar com a Barlocher como um importante ponto de apoio nosso no desenvolvimento dessas tecnologias. Legal. Só para citar um exemplo interessante, há um pouco mais de 10 anos atrás, a Barlocher foi nossa parceira no desenvolvimento do primeiro cliente que começou a fazer telha de PVC aqui no Brasil. Que legal. Então, queria aproveitar a oportunidade e parabenizar a Barlocher pelos 50 anos de Brasil, pelos 200 anos de história e que venham muitos 50 anos e 200 anos aí pelo futuro deles. E com certeza eles vão ter isso. E o que você está achando do evento? Lindo evento. Lindíssimo evento, muito agradável e vai ser com certeza uma belíssima festa hoje à noite. É isso aí, obrigado. Valeu, Júlio. E a gente vai continuar mostrando o evento da Barlocher para vocês. A gente está aqui no evento da Barlocher, eu estou aqui com o Sr. Roberto, fala tudo bem, Sr. Roberto? Tudo bom, Júlio? Tudo, Júlio? Sempre bom te ver. Eu sou diretor da ProColo. Primeiro, o que o senhor está achando do evento? Eu queria que o senhor desse uma palavrinha a respeito da importância da Barlocher. Com certeza. A Barlocher faz história junto com a ProColo, desde começando com o Camargo, que é o vendedor que nos atende aqui, brincando com ele. Ele nos atende há 27 anos já. Que legal. E ele já vinha da Seralit, quer dizer, antes disso, né? Então, 50 anos, uma empresa que tem 200 no Brasil, a gente só quer torcer por essa parceria, que foi excelente até agora, né? E dizer que os produtos da Barlocher são sensacionais. O atendimento, tudo de bom. É isso aí. Lindo evento, né? Lindo evento, muito bom gosto. Reveio os amigos aqui, o pessoal todo da área de plásticos, que muitos a gente não vê faz tempo, né? É muito bom, muito bom. É isso aí. Parabéns. Obrigado, seu Roberto. Obrigado, Júlio. Sucesso aí pra todo mundo. Obrigado. E a gente continua mostrando esse evento lindo pra vocês. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Eu fico muito feliz de estar hoje celebrando com todos vocês uma plateia tão seleta, ter aqui os nossos membros do Conselho, o Dr. Rosenthal, o Tobias, o Ricardo, o Roberto, pessoas que, ao longo desse tempo, que, ao longo desse tempo, temos trabalhado juntos e nos possibilitaram construir isso que a gente pode apresentar aqui. Estou aqui com o senhor Juarez, que é presidente da Barlocha. Primeiro, parabéns pelo evento, o evento lindo. Obrigado. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa trajetória, desses 50 anos da Barlocha. Sim, sim. São 50 anos. A gente começou, como eu estava falando pra você, nosso foco inicial era PBC, tá? Tanto que a gente, nossa razão social inicial era estabilizantes Barlochas, que a gente fazia estabilizantes térmicos, tá? Isso nos anos 80, basicamente, que a gente começou em 73. A partir dos anos 90, a gente começou a trabalhar, a abrir outras línguas, tá? Em 2000, a gente iniciou a área de esteratos, tá? E aí, passamos a trabalhar na área de polioletínas, tá? Então, PVC e polioletínas, tá? E a partir de 2010, a gente abriu uma unidade óleoquímica, onde a gente atua na área de tintas, na área de pneus, na área de produtos de limpeza. Então, assim, a gente foi ampliando o leque paulatinamente ao longo desses 50 anos, tá? Então, em 50 anos, a gente aumentou muito, tá? Empresa que era assim, pra você ter uma ideia, o que eu produzo em 10 dias hoje, eu levava um ano, na década de 80, assim. A gente aumentou 25 a 30 vezes. A planta matriz tá onde aqui em São Paulo? A nossa matriz tá em americano. 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 Na verdade, nós temos só uma planta, uma planta integrada, tá? E a gente tá em americano. A gente começou em Malá e no final da década de 80, a gente mudou pra americano. A gente vai lá, é uma área própria, então, assim, temos espaço pra crescer, então, é um lugar pra gente ficar mais 50 anos. Muito bom. E a Barlocha, no mundo, a gente tá fazendo 200 anos. Onde é a sede dela? A sede da Barlocha era em Munique, na Alemanha. Ela tá há 200 anos. Lógico, ó. A 200 anos dela não fazia nada a produtos de parte, mas ela começou com a produção de 1880, 1823, tá? E aí ela foi paulatinamente evoluindo, fez produtos, já fez produtos na área de agrícola, já fez fertilizantes, já fez ao longo da história várias coisas, mas sempre assim, é uma indústria química, né? E assim, você sabe que um dos berços da química industrial, da indústria química é a Alemanha, então eles têm uma expertise cultural, então é muito bom. Pois parabéns, novamente, pelo evento. E a gente continua mostrando esse evento lindo pra vocês, aqui nos 50 anos da Barlocha. Obrigada. 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 Obrigada.